Existe um grande estudioso do comportamento humano, o doutor chamado doutor Albert Merabian. Esse cara escreveu um livro em 1971, analisando o comportamento verbal, a linguagem verbal e a linguagem não verbal de um ser humano. E aí ele criou uma regra que a gente chama de 55, 38 e 7. Olha como é dividido a nossa linguagem, a linguagem do ser humano. 55% da nossa linguagem é a nossa movimentação, é a maneira como a gente se expressa com o nosso corpo, com os movimentos do nosso rosto, com o movimento dos nossos braços, das nossas pernas, com a nossa linguagem não verbal, com o nosso corpo. 38% da nossa linguagem é o nosso tom, nosso tom de voz, o nosso volume de voz, se é alto, se é baixo e a nossa velocidade. Eu costumo dizer que a gente vive na geração Tata Werneck, onde a galera fala algo de coisa, todo mundo está rindo, mas ninguém entendeu nada do que as pessoas falaram. E 7%, olha que loucura isso aqui, 7% é a nossa fala, as nossas palavras. 8%, olha que loucura isso aí, Abertura